Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma edição do Mural Científico. Meu nome é Lucas Rosa Serio, seu apresentador. E hoje eu estou aqui no Instituto de Biosciências da Unesp de Botucatu, onde eu me formei, porque o professor doutor Ricardo Galvão, o ex-diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, aquele cara que foi demitido pelo Bolsonaro, que teve toda aquela treta, ele vai vir dar uma palestra aqui na Unesp de Botucatu e eu vou tentar entrevistar ele. E se vocês estão vendo esse vídeo é porque eu consegui, então, sem mais delongas, vamos lá. Senhoras e senhores, boa tarde. Eu estou aqui com o professor Ricardo Galvão, ex-diretor do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Professor, muito obrigado pela palestra que o senhor acabou de dar, aliás, foi excelente. E eu gostaria primeiro de começar o senhor se apresentando, caso seja necessário, para o nosso público e falando um pouco sobre o INPE, o que é, o que ele faz. Bom, eu sou Ricardo Galvão, sou professor do Instituto de Física da Universidade de São Paulo e estava como diretor do INPE desde setembro de 2016 até agora, em agosto de 2019. O INPE é uma das principais instituições de pesquisa do país. Na verdade, é o maior instituto do Ministério de Ciência e Tecnologia. Ele foi criado principalmente para desenvolver ciência e tecnologia espacial em benefício da sociedade. Então, o INPE tem várias aplicações na ciência espacial, não só no desenvolvimento de satélite, mas também nas suas aplicações, como observação da Terra, monitoramento do desmatamento, previsão do tempo, estudo de mudanças climáticas, desenvolvimento de novos materiais e assim por diante. Muitas das coisas que o INPE faz, às vezes a sociedade não conhece, mas são essenciais para a própria sobrevivência da sociedade. Por exemplo, além da questão do desmatamento, o INPE é o responsável por o monitoramento do clima espacial, que são alertas que o INPE dá sobre eventos solares muito intensos que podem afetar nossas comunicações, a nossa navegação aérea. Muito interessante. A gente está num contexto de corte de bolsa da ciência e eu gostaria de ouvir a opinião do senhor. O senhor, obviamente o principal culpado disso é o governo e a falta de valorização, mas o senhor acha que houve uma falha da academia em se comunicar com o público e talvez transmitir a sua importância e que isso tenha, digamos assim, uma parceria de culpa nesse cenário? E o que a gente pode fazer a respeito? É verdade que a academia, nós cientistas, tem uma tendência, às vezes, a ser muito paroquiais, paroquiais, né? Trabalhamos mais no nosso ambiente. Mas tem havido um grande esforço da academia para divulgar o melhor possível a ciência e ajudar no que é o ponto principal nisso, que é na formação, na educação do povo. Então, por exemplo, dois exemplos em que a academia trabalha muito bem. A própria Olimpíada de Matemática e de Física, a Olimpíada de Matemática nas escolas públicas, que é feita pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada e que tem um alcance enorme em todo o país e muito das escolas públicas que não têm muito apoio, acabou estimulando muitos alunos a estudarem mais matemática e despertar para a ciência. Uma consequência disso é que nós tivemos, há cerca de três anos atrás, o equivalente ao Prêmio Nobel em Matemática e foi um brasileiro que ganhou isso. A Sociedade Brasileira de Física também tem um programa espetacular de formação de professores, mestrado profissionalizante, para melhoria de professores de física. Talvez a sociedade não saiba, nós temos uma deficiência de 75 mil professores de física nas escolas públicas no país. Então, muito do que nós sofremos é falta de treinamento e falta de educação apropriada para entender a relevância da ciência e da tecnologia para o país. Muito bem colocado. O principal argumento, voltando à questão do desmatamento, o principal argumento do governo parece ser muito na questão de que é necessário explorar a Amazônia como um recurso para restaurar a economia brasileira, por assim dizer. Só que o que eu entendo, tanto do senhor e de mim e de outras pessoas, é que, na verdade, ninguém está falando que não se pode explorar a Amazônia, mas que essa exploração deve ser inteligente e sustentável. E de que maneira, então, pode ser feita uma exploração sustentável da Amazônia? A primeira forma de fazer isso é utilizar a biodiversidade da Amazônia. A biodiversidade da Amazônia é incrível. E nós temos exemplos práticos de empresas que exploram a biodiversidade da Amazônia e com bastante lucro. Uma delas é a Natura. Grande parte dos produtos vendidos pela Natura são produzidos explorando a biodiversidade da Amazônia. Não só isso, a Natura também financia pesquisas. Temos vários outros exemplos. Por exemplo, a Agropalma que explora o azeite de Dendê. Então, o azeite de Dendê pode ser explorado por famílias e vendido pelas empresas com lucro bastante razoável sem destruir a Amazônia, plantando palmas em áreas que já estão degradadas ou são pastagens. E outro exemplo espetacular que nós sabemos, mais recente, é o próprio açaí. Açaí é um produto da Amazônia que é muito sustentável, que permite uma economia razoável para várias famílias. Aliás, o exemplo do açaí merece um comentário aqui. Embora o Brasil produza muito açaí, 20 dos produtos que decorrem do açaí não foram desenvolvidos na Amazônia. Estão sendo desenvolvidos nos Estados Unidos, no Vale do Silício, por dois americanos, até surfistas, que vieram ao Brasil, gostaram muito do açaí e perceberam que podiam desenvolver vários produtos. Então, nós não soubemos fazer isso. Nós saberíamos como fazer, mas não fizemos. Então, na Amazônia existe um sem número de possibilidades de desenvolvimento e que não demora muito tempo para uma exploração sustentável e socialmente aceitável. Muito obrigado. O senhor mencionou durante a sua palestra que o INPE tem uma relação muito íntima com o IPCC, que é o principal painel de especialistas sobre mudanças climáticas no mundo. Queria que o senhor comentasse um pouco para o nosso público um pouco dessa relação. O Brasil é responsável pelos informes que tem que dar anuais sobre não só queimadas, esmatamento, mas também sobre aquecimento global e principalmente pela produção de gases de efeito estufa. A maior parte dos estudos de produção de gases de efeito estufa, tanto CO2 como metano e outros gases, é feito pelo INPE. Além disso, o INPE tem um trabalho muito grande de desenvolver modelos numéricos para estudar a evolução do aquecimento global devido a vários efeitos. Além disso, só para ter uma ideia da importância do INPE, esse painel que chama-se Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, que envolve mais de 100 países, a vice-presidente desse painel é do INPE, a doutora Thelma Kruk. Então, o Brasil tem colaborado e atingiu, desde que foi feita a Conferência do Rio em 1992, oração muito boa do professor José Gottenberg, o Brasil tem sido um protagonista nessas questões de mudanças climáticas, a prevenção disso, e tem sido muito respeitado por isso. Então, é uma pena que o governo Bolsonaro agora haja para destruir o que já foi feito de bom pelo país. Muito triste, de fato. Por fim, o senhor comentou na palestra que o INPE tem uma colaboração bastante significativa com outros países, com agências de outros países, e que isso projeta o nome do Brasil para fora. Queria que o senhor comentasse um pouco a respeito disso para o nosso público. O INPE tem várias colaborações com várias agências nacionais, mas vou colocar só as principais. Com a NASA, agora nós estamos desenvolvendo, junto com o ITA e com a NASA, um novo satélite, um satélite pequeno, mas bastante avançado, para medir questões de flutuação da densidade da nossa ionosfera, que é muito importante para sinais de GPS e para a comunicação entre aviões e para outros tipos de controle. Com a Agência Espacial Europeia, o INPE tem uma colaboração de tal maneira que ele se tornou um hub para a distribuição de todos os dados da série de satélites sentinelas. Só para ver a importância do INPE, os europeus pagaram um cabo de fibra óptica que atravessa todo o Atlântico, chega em Fortaleza, e de Fortaleza nós temos uma ligação especial com o INPE para ter esses dados disponíveis para o Brasil e outros países da América Latina. O INPE também tem uma colaboração extremamente exitosa com a China no desenvolvimento de satélites para a observação da Terra. Essa colaboração já dura 30 anos e é muito exitosa porque o INPE desenvolve e constrói metade dos satélites e os chineses a outra metade. Esses satélites são lançados pelos foguetes longa marcha chineses. Muito interessante. Muito obrigado, professor. Tenha um excelente dia. Obrigado.